E aí, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão, mano? Eu sou o Teco Reis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e o seguinte, galera, hoje a gente vai aprontar uma boa com o Coronado, mano como vocês já viram aí na thumb, mano, a gente vai cortar o escapamento da moto do Coronado mas como o Tec você vai cortar? Eu te falo agora, meus lindos a gente vai cortar com essa serra, meus lindos vou pegar essa serra aqui, galera, e vou mandar bem aqui mesmo, ó vou arrancar metade desse escape, deixar o bagulho solcando, tá ligado? cortar mesmo, pra destruir, pra não ter mais volta aí, como eu sei, sempre vai ter aquele comentário poxa, por que você não me deu escape? Por que você não fez isso, galera? se eu te der esse escape, não teria o vídeo cortando então não teria o entretenimento, tá entendendo? e outro, esse escape é proibido, não é pra você usar escape proibido não era nem pra esse escape estar nessa moto aqui porque o Coronado tá com a carteira provisória se eu tomasse uma multa pra fazer esse escape aqui, ele ia perder a carteira, mano então, eu tô fazendo um favor em destruir esse escape pra ele nunca mais usar, tá ligado? um amigo como eu não existe, velho eu penso muito nas coisas que eu faço inteligência é fora do normal mas é brincadeira, galera infelizmente, mano, de verdade, a gente vai ter que estragar o escape, né? apesar de ser um escape bonito mas a gente vai estragar, a gente vai cortar ele no meio mas porém, a gente vai ter a curva solcando alguma coisa ou outra dá pra fazer a gente vai meter a lixadeira, mano e eu vou fazer um bagulho bem diferente como vocês sabem, já faz algum tempo já que eu, Coronado, a gente trocou de moto eu tô com a minha eu tô com a dele e ele tá com a minha, né? senão eu não teria trocado e como já faz mais de meses, mano cada um fez alguma trollagem com o outro Coronado envelopou eu também fiz umas coisas boas na moto dele tá ligado? cada um vem fazendo essas trocas de coisas assim na moto do outro mas é o seguinte hoje eu quero avançar o nível então hoje a gente vai cortar o escape, mano e é o seguinte eu vou filmar tudo aqui pra ele vou chegar lá e a hora que eu ver ele eu vou mandar o vídeo e eu quero ver a reação dele depois, mano tá ligado? não vou nem fazer chamada de vídeo aqui, nada deixar ali quietinho só filmar aqui salvar depois eu mostro pra ele só o vidinho a gente pega a reação dele pra ver o que ele vai achar você é louco? então agora não vou me enrolar muito já vamos pegar vou ligar a lixadeira ligar tudo certinho deixar tudo no jeito pra gente já começar a serrar o tripézinho já tá ali pronto no jeito pra dar aquela filmada e vou ter que correr logo ó que já tá começando a pingar tá vendo? não sei se vocês estão vendo mas ó se vir aqui na moto vocês vão perceber que já tá pingando então bora acelerar aqui antes que comece a chover e bora cortar o escapamento mas é a primeira vez que eu tô fazendo isso bora vem comigo vamo lá muito bem rapaziada vamo lá coloquei esse óculos aqui pra proteção de marcha bora cortar o escapamento como ele tá preso aqui ele não vai cair na verdade eu vou soltar aqui já pra hora que ele ir cortando ele já ir caindo tá ligado? é isso aí mesmo vamo bora vou soltar aqui primeiro então é aí galera vamo lá vamo bora 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 Caraca. Mano, cortamos o escado pra isso aqui. Que louco. Nossa, não ia apertar essa pontinha aqui, né? Mas galera, tá aí, mano. Se liga só o naipe que ficou escape, velho. Nossa, ficou pequenininho. E agora? Vamos ligar pra ver o barulhão que vai ficar? Você é louco. Só o cano agora. Nossa! Mano, que barulho. Meu Deus do céu. Mano, não tem como andar assim. Você é louco, você é louco, credo. Depois eu vou fazer um vídeo aqui pro Coronado, pra gente poder mandar pra ele notizar. Mas mano, conseguimos cortar. Ficou certinho, mano. Que da hora que eu tinha cortado o escape. Você é louco, porque ficou só o cano, o barulhão que ficou. Eu até tava pensando em dar um rolê na rua, mas não dá não. Muito barulho. Nossa senhora, a polícia vai pegar essa moto, vai prender essa moto. O Coronado vai pegar a carteira. E aí eu tô lascado. Não, 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 não. Vou ficar quietinho mesmo. Ficar aqui dentro de casa. Vou colocar o escadruchinho, dar uma olhada em volta. E fazer o vidinho que eu falei pra vocês. Então, fica ligado. Que já já a gente vai tentar encontrar o Coronado pra gente mostrar pra ele como ficou a moto dele depois de a gente ter ser errado o escapamento. Demorou? Segura aí. Olha quem chegou. Cheguei. Salve, salve cara. Salve quebrada. Tenho algo pra ele mostrar hoje. Que eu fecho, que eu fecho, que eu fecho. Você merece, você merece, que você é um cara exemplar. Tá ligado. Tá ligado. Mano, o que eu fiz por você, nenhum outro cara faria na sua vida. O que você fez por mim? Eu fiz algo especialmente pra você, mano. Que eu te juro. É especial. Eu acho que você vai adorar. É uma coisa que você gosta, uma coisa que você curte. Eu te mandei no seu WhatsApp. Eu não sei se você já abriu. Provavelmente não, porque a hora que você chegou eu mandei. E vai tá aí. Eu vou querer que você abra. Mas calma. Ah, esse vídeo? Já tá aí já? É um vídeo? É, é um vídeo. Tá aí já? Tá, é minha moto que tem. Tá, calma. Você quer ver o vídeo já? Quero. Então abre então. Eu vou abrir e vou te ligar o som. Abre, liga o som no último. Você curou nada. Eu parei na casa de um colega não, mano. Você não vai acreditar que o cachorro fez. O cachorro não parou lá e comeu o escape, moleque. Olha aqui. Tá soltando. Mentira. O cachorro comeu o escape. O cachorro é você. Você viu, miado? Cara, o escape que esse aqui é original dela? Olha aí. Não, mas o escape que é esse aqui? Olha bem. Olha aqui. Tá soltando. Agora tá uma moto de verdade. Olha uma banheira. Caralho, miado. Ah, pode falar que você gostou, toca. Ah, era o de lata. Era o meu de lata. Toca, toca. Eu sei que você gostou. Tá louco, miado. Não gostou? Não. Não. Não gostou, não? Não, esse é o meu escapamento desalador de lata. Mas só um pedacinho. Que? Você ama a ponteira dele inteira. Olha, depois é só soltar de novo. Não, soltar fica uma boa. Não. Olha aqui, senhor. O que é isso aqui? Hã? Onde você fez isso? Uma lixadeira. Senhor. Cortei no meio. Você gosta do seu escape da sua hornet? Não gosto. Não. Pode cortar, não ligo. É. Não vou nem cortar ele no meio. Vou cortar ele de lado, assim, ó. Vai ficar aquele cano metade. Você que sabe lá. É mais caro que isso. Caralho. O meu escape ia ser pobre, mano. Não. Não, mas não serrei, não. Foi um cachorro do amigo meu. Um cachorro? Te juro. Deu uma mordidona. Pareceu um jacarete. Um jacarete. Mordeu. Acabou com seu escape. E agora? E agora? Você não tem mais escape de lado. Você é o escape original? Sim, já coloquei na moto. Ah, já coloquei o escape original. Então não tem problema. Ah, tipo assim, né? Eu prefiro o escape original. Hum. Mas não queria que você errasse o meu outro. Eu ia vender. É, mochinho. Sim, acabei com a vida dele. Caralho, velho. Você roubou esse carro. Você é louco, mano. Mas só um pedaço. Mano, ficou um barulhão. Ah, posso serrar? Você acha que eu ligo? Você acha que eu não ligo? Você vai cortar um heart no meio inteiro? Duvido. Eu duvido. Mas eu devo ter que pagar? Não. Você não tem coragem? O quê? Se eu serrar ela no meio, eu não preciso pagar ela? Não. Não preciso pagar? Viado, eu vou serrar a linha inteira. Motor tudo assim. Vamos ver se tu vai ter coragem então, ué. Se eu serrar, eu não preciso pagar. Não. Você jura por Deus. Ju. Nossa, eu tenho coragem, viado. Duvido? Você não tem coragem, viado? Eu tenho, viado. Mano, é a mesma coisa. Você me dar seu carro e falar, corta ele no meio. Tá louco? Vou cortar um carro no meio, viado? Ah, vai, ué. Nem que você estiver deixando. Não existe. Não entra na minha mente cortar um carro no meio. Se isso fosse um carro velho. Um chevetinho do Léo, por exemplo. Nossa, coitado. Agora o seu. Pô, vou cortar o carro novinho? Novinho, nervoso. Eu tô nervoso. E, aliás, parabéns. Não te dei parabéns em vídeos ainda? Parabéns pelo carro, ó. E esse? E o teto solar? Você quer ver o teto solar? Eu fiquei sabendo umas coisas. Viado. Não é perigoso, não? Viado é perigoso. O teto solar só não sabe o que serve. Eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo mesmo. É nada. A Coronada agora tá na Vila Nova. Quer trocar uma semaninha? Na Harley? É? Ah, mas já tá comigo. É mesmo, né? Então você quer trocar uma semana na 160? Eu tô aqui na Belinda. Cadê a Belinda? Não tenho mais, nego. Não tenho mais? Vendi. Você não tem nenhum carro mais? Não. Caralho. Aliás, esse tempo de chover eu tenho que ir embora. Senão eu tomo chuva. Só eu levo você ir embora. Leva mesmo? Agora você sabe onde que eu moro. Então eu vou ter um Uber particular. Uber Black. Hã? Uber Black particular. E é black mesmo. E é black mesmo. Todo preto. Já vítimo, né? Delis, delis. Mas é isso. Estranhei. Não foi uma toalagem, na verdade. Eu sei que você gosta desse carro. Eu vou ver esse carro. Agora você vai ter que soldar. Não vou nunca. Vai ficar com o original. Eu já até coloquei. E a moto tá ali. Se eu olhar ela, você vai ver que tá com o carro original. Também que eu vou te levar pra andar de BMW. Então vamos então. Vamos para dentro. E vamos embora, né? Chega. Eu tenho que pegar minha moto e ir embora que vai chover. Abre a porta aí, maluco. Tá, porra? Já é sorte. Não foi. Já aparecia mesmo. Tira aqui. Ai, quase sentei na cara. Olha o barulho do difusor. Pô, o duro com barulhão é gostoso mesmo e nem é turbo, né? Por quê? Porque ela não é turbo, né? Não, o barulho dela é nervoso. E o barulhão é nervoso. É o difusor, sabia? Ah, eu sei. Aquele dia lá que você... Ah, você já tinha visto. Já, velho. O dia que você comprou ela... Ah, o barulhão é nervoso. Mas você não enjoa de andar com o barulhão? Vamos ver se eu apertar aqui o barulhão fino. Eu enjoa de colocar gasolina nela com o barulhão que gasta pra caralho. Ah, viado, ó. Ah, não, cafei. Silenciosinho. Ai, apertou o botão, afundou o botão, viado. Mentira. Te juro. Ah. Ah, ah, ah. Não sei, parecia que tava... Ah, tá. Deixa assim. Ih, mocinho. Então vai, acelera, né? A gente finalizar esse vídeo com adrenalina. Uhul. Ótimo. Dermsoft mesmo, nervoso. Chama. Bora reduzir, ó. Ah, pai. Falei isso aí, moço. Coronado é meio chupido da cabeça. E é isso. Vou deixar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima trollagem. E é nóis. Tamo junto. Ó, galera. O que ele colocou novo. É. Nervoso, mano. Ed. Mentira do miolo. Mentira de estravado. Cheiro de pedido queimado. De baburado ao jurado. O xingolivo e torrado.